Rosca direta, vou passar duas variações, então vamos lá, primeiro, em pé, flexionou o joelho, puxou, se voltou, rosca direta, normal, agora, com rotação, então, fez a rotação e volta, fez a rotação e volta, rosca direta, alternada, então, puxa um lado, voltou, puxou, voltou, já com rotação, gira e volta, girou, voltou.